Meus amigos e minhas amigas do canal Fome e Festa Chuva boa agora na cidade de Acopiara Chovendo nesse exato momento Choveu de ontem pra hoje Volta a chover na cidade de Acopiara Mostrei hoje, a Barraes parou de sangrar aqui na cidade de Acopiara Mas choveu de ontem pra hoje Chovendo novamente agora à noite Aqui na cidade de Acopiara Sai um pouquinho aqui do lado de fora Mostrar um pouquinho da chuva Chuva é até boa Você percebe aqui por a pica E já tem aproximadamente Uns 20 a 30 minutos Que está chovendo, então por isso que eu saí pra fora Pra registrar Esperei passar um pouquinho pra ver se não era chuva De 5 minutos, mas já tem de 20 a 30 minutos Que está chovendo E com muitos relâmpagos E trovões Você percebe que molhou bem Tem bem Bastante água acumulada aqui no canto Enforçando aqui perto das calçadas E eu saí pra mostrar pra vocês aqui Compartilhar esse vídeo Então chovendo aqui na cidade de Acopiara Hoje à noite Quarta-feira Dia 26 de abril Compartilhando com vocês Espero que nas cidades vizinhas Também esteja chovendo Pra que os reservatórios Permaneçam Com um bom volume aí Que a grande maioria Encontra-se em 100% A barragem de Acopiara Parou de sangrar Mostrei hoje, né? Quase com 100% Acredito que com a chuva de ontem A de hoje Fica lá encostada em 100% E mais um pouquinho de chuva Volta a sangrar A FUNSEM Teve previsões aí De chuva ainda em abril E no mês de maio E acho que um pouquinho mais de chuva Volta a sangrar Então é isso aí Bom fim de noite Pra todo mundo Você que vai assistir de manhã Bom dia A qualquer momento Mais vídeos Aqui no canal Fama e Festa Aproveita, se inscreve Deixa o like Deixa o seu comentário E até o próximo vídeo Até mais Tchau, tchau Tchau